Em Lages, ela é conhecida como a Penélope sobre duas rodas. Assim como a personagem, ela está sempre de rosa para enfrentar o dia a dia caótico do trânsito. Venícia é a única mototaxista mulher da cidade. Com 10 anos de profissão, há seis meses ela descobriu um novo público, rentável e bem exigente. Venícia só faz corridas para mulheres. O fato é atender só as mulheres pelo fato da tranquilidade, né? Tranquilidade, você ganha mais o respeito, tem mais o retorno. Tranquilidade para ela e também para as passageiras. As clientes da mototaxista são fiéis e dizem se sentir mais seguras na garupa da Penélope. Corrida só com a Venícia? Só com a Venícia. Por quê? Pela confiança, por ser mulher. A mulher é mais cuidadosa no andar nas ruas, o trânsito é violento. E eu confio. Além da cautela no trânsito, os detalhes no atendimento também atraem as passageiras. Por baixo do capacete vai sempre uma toquinha descartável. Nos dias de chuva, a capa é rosa. E a atenção com a cliente também faz a diferença. A gente passa uma tranquilidade, uma segurança para elas, que você não passa a ser a motoqueira. Você passa já a ser amiga. Eu tenho clientes minhas que vão comigo no destino, mas vão conversando. Sem descuidar da aparência, a Penélope percorre no mínimo 200 quilômetros por dia dentro da cidade. E por onde passa, faz sucesso. Direto, só puxa a mulher, né? E coisa nada. Faz sucesso aqui no bairro? Faz sucesso, bastante. Eu acho ela uma mulher com muita fibra, muita garra. É perseverante. Ela batalha, ela corre atrás daquilo que ela quer. É um belo exemplo de mulher. Faz sucesso aqui no bairro. 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 Faz sucesso aqui no bairro.